Gente, o que que tá acontecendo aqui? O menino tá dando em cima de mim, socorro! Oi, 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 podinia! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Escape do Parque Aquático, isso aí! E hoje nós iremos fazer o desafio do Checkpoint. Então já deixe seu like fantástico aqui no início do vídeo e bora lá, pessoal! Vamos lá, a gente vai escapar desse parque aquático. E o desafio é, não pode pegar nenhum Checkpoint. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar no final desse Escape, mas tomara que a gente consiga, né? E ó, tem que cuidar para não pegar Checkpoint. Gente, olha esse parque aquático, que bonito! E o tamanho dessas boias, eu quero saber, tipo, acho que é um parque aquático de gigantes, né? Para a boia ser maior que eu. Olha, gente, eu nem caibo ali onde era para eu estar, né? No caso, ali, ó, no buraquinho da boia. E ó, tá tudo molhado. Será que teve algum tsunami por aqui? Ou sei lá. Não sei, gente. Ai, meu Deus, tem umas carinhas atacando o balão de água. Tá tendo guerra de balão de água aqui, gente. Meu Deus, corre! E aí, aqui, boa. Tá, vamos esperar esse aqui e pronto. Eu espero que eu não tenha pegado aquele Checkpoint. Não lembro. Mas se eu peguei, gente, aí já não conta, né? Porque o... Se eu passar por cima desse, ele já não conta. Porque, tipo... O... O... Tipo, você pega o Checkpoint. Mas tem que ser na ordem. Se você não pegar na ordem, ele não considera. Então, dá bem dizer na mesma, né? Porque senão, ele não, tipo, pula o Checkpoint. Gente, vamos lá. Já saímos aqui pra fora do parque aquático ou não. Eu não sei onde é que a gente tá. A gente entrou no banheiro masculino. Porque o banheiro feminino estava inundado, ó. Tá inundado aqui de água, gente. Bora lá. Meu Deus do céu. Tô vendo um polvo gigante. Hum... Não encoste nas boias. Ah, bom. Eu já ia pular nas boias. Eu não sei se pode encostar na água. Mas eu não vou estar pular na água. Porque, né? Imagina, a gente vai ter que voltar pra lá, ó. De lá que a gente tava. Ai, gente. Ai, esse aqui acho que é difícil. Não sei. Vamos lá. Ai, essa água é tão bonita. Ai, aqui. Pronto. Amarelo. Nossa, gente. Essas boias são muito legais. E essa água é muito realística. Meu Deus, o que que é isso? Gente, coitado do menino. Olha como é que tá o corpo dele, gente. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tá tudo inundado aqui os guarda-sóis e tudo mais. Ahn... Ó, gente. A gente vai ter que pular nas comidas. Sério? Ah, meu Deus. Olha esse cachorro quente. Meu Deus do céu. Olha esse hambúrguer. Olha esse pedaço de... Parece ser Cheetos. Uma casquinha de sorvete. Outro Cheetos. Ai, gente. Eu amo comida. Amo comida. Tá, vamos lá. Não sei por que as comidas vieram parar aqui fora das lojas. Mas tudo bem. Ah, a gente vai ter que entrar de novo. Hum... Tá bom, ó. Temos que pular nas caixas. Gente, eu tô com muito... Mas... Meu coração. Mas muito medo de cair. Sério. Mas eu tenho que fingir que eu não... Que não tá acontecendo nada. Que eu peguei o checkpoint. Porque se eu ficar nervosa... Gente... Ah, tá. Pode encostar nisso aqui, sim. Tava com medo que aquilo ali encostasse e me matasse. Hum, vamos lá. O que que são isso? São molhos de ketchup. De... Maionese. Maionese não, né? Sei lá. É mostarda e um molho verde. Que eu nunca vi na minha vida, gente. Quase... Quase... Ah, mas eu pensei que não ia dar de pular. Ah... Agora nós precisamos pular nas boias. Isso aí. Então vamos. Ai, meu Deus. Eu acho que não pode encostar na água. Gente, olha que bonito. Ah, não. Eu não acredito. Meu Deus do céu, gente. Isso vai ser muito difícil. Eu tô com medo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, eu vou esperar elas abaixarem de novo. Eu não vou ir agora, não. Oxi. Ó, essa aqui não abaixa. Pelo visto, né? Ai, gente. Que medo, que medo, que medo, que medo. Ai, meu Deus. Sobe, boia. Sobe. Tá vindo, tá vindo, gente. Vamos lá. Aqui. Aqui. Ai, consegui. Ai, eu queria tanto pegar aquele checkpoint, gente. Mas não dá. Meu Deus. Vamos... Não, gente. Eu morri. Não. Será que eu voltei pro início? Gente, eu vou voltar pra onde eu parei e eu já volto com vocês. Gente, voltei aqui na fase que eu morri. Então, bora lá continuar, não é mesmo? Ai, gente. Foi muito difícil. E sem falar que quando eu tava voltando, eu morri de novo. Isso aí, gente. Ai, meu Deus. E agora? Meu Deus, vai ser muito difícil. Espera. Esse tentáculo aqui. Espera abaixar. Nossa, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cadê o outro? Ai, meu Deus, gente. Que medo. Tá, vai tá aqui, né? Aqui. E agora, provavelmente... Que susto, gente. Que susto. Eu juro que eu ia morrer. Meu Deus. Meu Deus. Eu nunca levei tanto susto na minha vida. Tá, tamo dentro do polvo agora. Tá. Meu Deus do céu, gente. Nossa. Juro. Eu pensei que... Ué. Eu tava concentrada pra ele ir pra frente. Eu nem pensei que o polvo ia me comer dessa vez. Porque, geralmente, nos escapes, algum personagem, gente, é engolido pelo personagem. Opa, encostei. Não sei se... Acho que não. Não, gente. Eu, sem querer, encostei só no checkpoint da fase 2. Mas relevem. Aqui. Aqui. Ai, meu Deus. Tá. Dá de 2 cada vez que ele levanta. Aê. Ai, gente. Eu tô com muito medo. Será que a gente vai conseguir escapar aqui do parque aquático? Ai, que susto. Eu congelei ali. Será que a gente vai conseguir escapar sem checkpoint? Ah, viemos parar aqui. E agora vamos continuar. Ai, gente. Será... Será que a gente tá no final? Eu espero tanto que a gente esteja no final. Por que que tá muito difícil isso? Não, quer dizer. Não tá tão difícil. Mas eu tô com muito medo de... De... Cair, morrer, sei lá. Logo agora que a gente já passou tudo isso, ó, gente. E a gente passou tudo isso. Sem checkpoint. Eu só morri uma vez. Tipo, gravando só uma vez. Porque sem gravar eu morri duas. Ai, gente. Eu tô com muito medo. Será que vai dar? Não sei. Existe saída. Será que é a saída, gente? Será, sim. Será? Ai, meu Deus. Espera aí. Calma aí. Não. Chegamos. Não chegamos. Vamos correr para casa. Aê. Só que tem que cuidar aqui com essas... Com essas poças de lamas aqui. Meu Deus, gente. Olha aqui o parque aquático. Gente. Nunca mais vi nesse parque aquático, viu? Um polvo me engoliu. Ai, meu Deus, gente. Ainda tem essa parte aqui. A gente ainda não escapou 100%. Escapar 100% quando chega. Isso aqui. Gente, conseguimos. E... Ó. Aqui para voltar para o início. Aqui é para... Acho que é para aqueles negócios lá, né? De voar. Não. É só uma mala. Ah, tá. Uma mala para a gente correr, gente. Uhul. Meu Deus. Estou pulando muito alto. E, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. De se inscrever no canal. Manda esse vídeo para todos os amigos seus. Ou da escola. Agora que vocês devem... Deve ter aluno novo na sala. Vai lá e manda para ele. Chama ele para conhecer o canal. E assim a gente vai crescer cada vez mais. As famílias de pandeiros. No caso, a família. Não sei por que agradecer a nenhum S. Enfim. É isso. Um beijão a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.